Fala seus desorientados, beleza? Então, no episódio de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de onde a gente mora e também vocês vão conhecer as duas pessoas incríveis que estão ajudando esse projeto aqui a ser possível. Essas são a Adri e a Dina. Por causa delas nós conseguimos construir a Solar, pois abriram a porta da casa delas para a gente poder fazer essa bagunça lá. Dina, nos diga como é viver com essas pessoas desorientadas? Então, eu não diria desorientadas, eu diria organizado caos. Não, eu estou brincando. Mas, foi incrível, nós aprendemos muito durante essa experiência de viver com vocês. E ver o progresso do bus foi muito legal. Ver como, desde a fase 1 até onde está agora. Mas, foi incrível. Nós realmente gostamos de ver com vocês. Adri, quando a gente falou que ia morar num ônibus, o que você pensou? Ah, eu achei que era um pouquinho apertado. Mas, eu pensei que era uma aventura, sabe? A estrutura que vocês têm, eu acho que vai ser impressionante. Vai ser uma experiência impressionante que vocês vão ter vivendo no bus. Dina, você está curiosa para saber como que o ônibus vai ficar? Estou muito animada para ver como ele vai ficar. Nós, na verdade, vinhamos hoje e tivemos um apetite de como vai ficar quando está terminado. E estamos muito animados. Adri, conta pra gente. E aí, vocês também vão construir um school bus motor home? Eu acho que a gente vai ter bebido, tá? Eu acho que a gente vai ter bebido. Eu acho que a gente vai ter bebido. Eu acho que a gente vai ter bebido. Não. Corte rápido. Olha, vando, assistindo vocês fazerem tudo isso, motiva a gente a fazer um também, sabe? Eu não acredito que a gente vai fazer com tanta dedicação, igual vocês têm colocado, com uma estrutura tão legal, igual vocês têm feito. Mas nós pensamos, talvez, na possibilidade de um food truck, sabe? Uma combi, um food combi, algo menor, mas nós estamos vendo a possibilidade de acordo com a experiência que a gente tem de vocês. E a Maple gostou da ideia, hein? É. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e semana que vem, talvez, tenha mais. A coefficienta do número 5, entre o número 5, até o número 6. Mas uma bebida, com uma abração. E aí, você vai ver o que é? Qual é que foi? O 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 que foi? Me, por? Não. Na甚麼. Awww. So baby. Awww. O que foi ouve?